Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Eu já, de antemão, quero dizer que nós não combinamos de fazer nenhuma exposição em Segundo Crônicas, tá? É porque o Fábio pregou sobre Jotão aqui na quarta-feira, falou sobre Ezequias na virada de Ano Novo, no culto de Ano Novo, e hoje eu vou falar sobre Josias, também em Segundo Crônicas, mas não é uma exposição de Segundo Crônicas, é só uma cristocidência que aconteceu de falarmos aí sobre esses reis. Eu o convido, então, você a abrir sua Bíblia no Segundo Livro das Crônicas, capítulo 34. Segundo Livro das Crônicas, capítulo 34. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 7 e convido os irmãos a acompanharem a leitura comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, porque no oitavo ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no duodécimo ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos baalins, ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Deus bendito, tem misericórdia de nós, fale aos nossos corações pela sua santa palavra. Ó Pai bendito, nós clamamos ao Senhor que nos alimente nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recomeço. Esse é o tema da nossa mensagem dessa noite. Recomeço. É bem óbvio, né? Para o início de ano, segundo dia do ano, primeiro domingo do ano, falar sobre recomeço. E aí, quando eu estava preparando esse sermão, eu lembrei de um momento de recomeço da minha vida, quando eu fui para Vitória estudar, fazer o curso de música no Seminário Batista e, chegando lá, eu tinha um combinado, eu tinha, de uma certa forma, levantado alguns fundos, depositado algum dinheiro para poder me sustentar, pelo menos no primeiro ano de seminário, no período que eu trabalhei na adolescência lá em Guaçuí. Só que eu não contava que meu pai teria um AVC logo no início, no final do ano 2000 e eu ia ingressar no ano 2001. E aí o combinado já não foi tão combinado assim, não saiu como a gente esperava. Porque eu ia me sustentar, vamos dizer assim, no primeiro ano e, a partir do segundo, eles iam me ajudar. Mas aí os planos mudaram. E, quando eu fui de férias, no final do ano 2001, a transição do primeiro para o segundo ano, eu não sabia se eu ia voltar para o seminário para completar o curso de quatro anos. Voltei pela fé. Incentivado, encorajado pela minha mãe e pelo meu pai, voltei. Mas, sem saber até que mês eu poderia arcar com o custeio das minhas coisas lá. E um dos primeiros trabalhos naquele mês, naquele semestre, foi trabalhar um resumo sobre a vida de um herói da fé contemporâneo. Não os heróis da fé das escrituras, mas contemporâneo. E eu achei um livrinho pequeno, de setenta e poucas páginas, contando a biografia de George Miller. E aquela biografia impactou o meu coração. Porque, lendo aquelas páginas, eu encontrei uma história de um momento em que, dentro de um dos seus orfanatos, para quem não conhece, George Miller abriu alguns orfanatos da cidade de Bristol, na Inglaterra. E, quando ele já tinha alguns orfanatos, e ele sempre contava com a providência de Deus para cuidar daqueles orfanatos, chegou um casal em um daqueles orfanatos. Viu as crianças bem cuidadas, bem alimentadas. E perguntou à governanta, que trabalhava voluntariamente naquele orfanato, se eles tinham boas rendas, bons fundos, para cuidar daquelas crianças. E aquela governanta falou, os nossos fundos estão depositados num banco que não pode falir. Aquele impactou o meu coração, porque, dali para frente, eu entendi que era um recomeço para a minha vida. E que Deus ia me sustentar. E sustentou. Eu completei o curso, louvado seja o nome do Senhor, sem atrasar uma prestação sequer, uma parcela sequer, do curso. Recomeços. Só que, para recomeçar, queridos, nós precisamos confiar naquele que pode todas as coisas. Para fazer, para ter um recomeço saudável e feliz, de sucesso, você não deve confiar naquilo que você tem, naquilo que você é, nos contatos, nos relacionamentos que você tem. Você deve confiar no Senhor. E quando a gente olha para a história de Josias, a gente vê justamente isso. Um recomeço. Josias foi constituído rei sobre Judá pelo povo. O mesmo povo que matou aqueles que assassinaram seu pai Amon. Esses foram lá, mataram os assassinos do rei Amon e constituíram Josias, de apenas oito anos de idade, colocaram ele no trono. De certo, claro, Josias, nesse período infante, teve muitos conselheiros e, com certeza, um deles era o sacerdote Uquias, que mais para frente vai ajudá-lo também, até mesmo nessa restauração espiritual de Israel. Josias, queridos, era o cumprimento de uma profecia sobre a restauração do povo de Deus. Uma restauração espiritual diferente de todas as outras que aconteceram antes. Alguns movimentos aconteceram e alguns, assim, bem impactantes, como de Ezequias. Mas nenhum deles foi igual o de Josias. Essa profecia foi feita aproximadamente 300 anos antes de Josias nascer. Ainda no tempo do rei Roboão, filho de Salomão. Depois disso, passaram-se 13 reis. Abias, Asa, Josafá, Georão, Acasias, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Acás, Manassés, ou melhor, Acás, Ezequias, Manassés e Amon. Esses foram os reis que antecederam. Alguns muito bons, como Asa, Josafá, como o próprio Ezequias, o rei Uzias. Mas alguns também que não fizeram o que era reto diante do Senhor. E nós ouvimos hoje de manhã, através do nosso irmão Tiago. Falei até com ele, né, Tiago? Que hoje ele já preparou o caminho aqui pra mim. Eu já ia pegar o gancho. Meus queridos, Josias empreendeu um recomeço. Um retorno às práticas cúlticas que agradariam ao Senhor. Ele foi um instrumento de Deus para promover um avivamento espiritual no povo. Um avivamento diferente de todos os outros. E nós vamos depois ver isso. A nossa vida também, queridos, é cheia de recomeços. Em muitos aspectos. Mudança de local, mudança de cidade, mudança de emprego. Mudança de escola ou de faculdade. Mudança de muitas coisas. Dentro do nosso... Às vezes até dentro da nossa própria casa. Há algumas mudanças. E nós começamos o ano e, geralmente, nesse novo ano, sempre que começa um ano, eles vêm, geralmente, acompanhados de várias expectativas. Vários projetos. Mas o mais importante não são as expectativas ou projetos, mas quem vai dirigir estes projetos e essas expectativas. Ter uma vida espiritual saudável, queridos, deve ser a nossa prioridade. Deve ser prioridade. E é por isso que, através da vida de Josias, nós vamos ver algumas lições para sermos bem-sucedidos em nosso recomeço. A primeira lição que nós aprendemos com Josias é, faça o que é reto diante de Deus. O verso de número 2 já diz isso. Fez o que era reto perante o Senhor. Sabe o que acontece, queridos? Não sei se isso... Talvez eu, mais pecador, já tenho feito isso mais vezes que vocês. Mas, geralmente, o que acontece é que nós fazemos um monte de projetos e, depois, nós oramos e falamos assim, Deus, abençoa esse projeto que eu estou fazendo aqui. Aí, a gente coloca Deus na jogada. A gente não começa, Senhor, dirige para que eu comece a fazer o meu planejamento conforme a vontade do Senhor. Não, é assim, eu já fiz, Senhor, está tudo prontinho. Agora, o Senhor abençoa. Não é assim? Não costuma ser assim? Josias, queridos, não fez isso antes de empreender um grande avivamento, antes de mover o povo e restaurar o povo. Ele fez o que era reto diante do Senhor. Primeiro, queridos, nós precisamos conhecer a Deus. Primeiro, nós precisamos conhecer a sua vontade para que nós possamos fazer os nossos projetos. Fazer projetos, fazer planos, não é errado. A própria Escritura diz sobre isso, que nós podemos fazer projetos, podemos fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E quando nós achamos que os nossos projetos vão sair do papel e vão ser bem concretizados por causa daquilo que nós, por causa daquilo que nós, das nossas capacidades, das nossas habilidades, vem a palavra do Senhor e diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Quando nós não conhecemos ao Senhor e não damos prioridade em conhecer o Senhor e a sua vontade, os nossos projetos têm a tendência de sucumbir, de afundar. E nós nos frustramos. Até quando dá certo. Eles, às vezes, não saem como a gente planejou e nos frustramos assim mesmo. Porque nós não colocamos diante do Senhor, não buscamos o Senhor, não conhecemos o Senhor. E aí, o nosso recomeço já começa de maneira errada, já recomeçamos de maneira errada, não buscando verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para mim e para a sua vida. É por isso que, para um verdadeiro recomeço, nós precisamos recorrer à palavra e à oração. Precisamos orar, precisamos buscar o Senhor em oração, precisamos entender aquilo que Ele tem direcionado à nossa vida, aquilo que Ele tem enchido o nosso coração de paz, para que possamos fazer conforme a vontade dEle e somente para a glória dEle. A grande questão é que nós fazemos muitas coisas para o nosso próprio bel prazer, para a nossa própria diversão ou para aquilo que nós achamos que é o melhor. e não para a glória de Deus. Mas a palavra nos orienta, queridos, que para recomeçarmos bem, para termos um novo começo, um novo começo agradável, um novo começo de forma saudável e não frustrante, mas pelo contrário, vitorioso, é necessário buscar a vontade do nosso Deus, revelada na sua palavra. E como nós entendemos isso? Através da oração. Essas duas coisas, queridos, esses dois meios de graça não andam separados, porque você precisa orar para entender aquilo que Deus tem falado com você através da palavra, e você precisa ler a palavra e conhecer a palavra para aprender a orar. E mesmo quando nós ainda não sabemos orar como convém, temos a certeza de que o Espírito de Deus intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então, meus queridos irmãos, para um recomeço abençoado, é necessário fazer o que é reto diante de Deus. Mas há uma segunda coisa que nós observamos aqui, e essa segunda lição é estabeleça um modelo a ser seguido. Estabeleça um modelo a ser seguido. Olha o verso de número 2 de novo, e vou dar sequência, lemos a primeira frase, mas agora eu vou seguir na leitura, que diz assim, fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Quando fala pai, aqui é descendente. O seu, claro, no caso aqui, Davi era um ascendente de Josias. Não especificamente o pai dele, porque o pai dele era Amon, o rei Amon. Mas é interessante como Josias foi procurar aquele homem que nós conhecemos pelas Escrituras, que é um homem segundo o coração de Deus. Ele não procurou o exemplo no seu pai, que era um exemplo talvez mais direto, porque Amon fez o que era mal perante o Senhor. Ele não procurou o exemplo no seu avô, Manassés, do qual nós ouvimos essa manhã, porque seu avô fez o que era abominável diante do Senhor, ainda que no final de sua vida ele tenha se arrependido. Ele foi até Davi. O texto diz que ele andou como Davi. Muitos reis antes de Josias não foram bons exemplos, como eu mesmo disse aqui, e outros antes dele, como Acasias, o próprio Joás, o próprio Georão, o próprio Abias, Roboão, não foram reis que andaram segundo a vontade do Senhor, não foram reis que fizeram o que era reto diante do Senhor. Ele foi a um exemplo mais bem sucedido. E aí eu estava lembrando de uma história conta que uma menina ficou um pouco intrigada por conta de uma receita de família. A mãe fazia um peixe e toda vez que ela fazia aquele peixe ela cortava a cabeça e a cauda do peixe. E ela perguntou para a sua mãe, mãe, por que você corta a cabeça e a cauda do peixe? E a mãe, sua avó me ensinou a fazer desse jeito. Então ela foi até a avó, quando ela teve a oportunidade de conversar com a sua avó, ela perguntou, avó, por que a senhora quando faz o peixe lá daquela receita, a senhora tira a cabeça e a cauda do peixe? E ela, ah, foi a sua bisavó que me ensinou desse jeito. E ela foi até a bisavó quando teve a oportunidade e ela perguntou. E aí ela falou assim, quando eu casei, as minhas travessas eram todas muito pequenas e o peixe não cabia na travessa. Então eu cortava a cabeça e a cauda para caber dentro da bandeja da travessa. Queridos, às vezes nós fazemos coisas e seguimos determinados exemplos sem saber porquê. nós fazemos determinadas coisas simplesmente por tradição familiar, por tradição de uma coisa ou de outra, da cultura ou qualquer outra coisa, mas nem sabemos ou nem entendemos por que fazemos. Às vezes é necessário ir à fonte, um exemplo maior para entendermos por que fazemos determinadas coisas. fazermos as coisas precisa levar-nos a entender por que fazemos. É por isso que muitas vezes nós temos dificuldade com mudanças, porque nós queremos que as coisas mudem fazendo sempre as mesmas coisas. Não dá. Não dá. Às vezes dá. Mas fazer a mesma coisa e querer mudança geralmente ou normalmente não dá. Meus queridos, Josias foi a um exemplo melhor, mas a um exemplo melhor do que Davi. E o exemplo que nós temos melhor do que Davi, porque Davi, Josias eram tipos de Cristo, hoje nós temos como exemplo maior o Filho de Deus. Nós temos Jesus Cristo como nosso exemplo maior. É isso que diz lá em Filipenses capítulo 2, que Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo de humildade. Ele é o nosso exemplo de serviço, como diz lá também em João capítulo 13. Ele é o nosso exemplo para termos um bom recomeço. para que nos planejamentos, para que nas expectativas para 2022 você seja bem sucedido, é necessário você olhar para Jesus Cristo, o nosso exemplo maior. É necessário, queridos, é claro que nós temos alguns exemplos aqui, talvez os seus pais, talvez os seus avós, um tio, uma tia, um líder, líder da sua igreja, um pastor que marcou a sua vida, talvez batizou você ou fez o seu casamento, uma pessoa íntima, um amigo, uma amiga que marcou a sua vida, que levou você a Cristo, levou o Evangelho até você, talvez seja um exemplo para você e não há problemas quanto a isso, mas não se esqueça que os nossos exemplos aqui neste mundo, eles são falhos, em um momento e o outro eles podem nos levar à decepção, Cristo não. Cristo não nos decepciona, Cristo não nos abandona, Cristo está sempre ao nosso lado, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, Cristo está ali e fala comigo e com você através da sua palavra, creia, creia em mim, confia em mim, eis que estarei convosco todos os dias, não é alguns dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Estabeleça um modelo a ser seguido, estabeleça Cristo como seu modelo maior, olhe para Cristo, lembre-se daquilo que ele prometeu, lembre-se, lembre-se dos seus ensinamentos e obedeça, porque ele mesmo diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, meus queridos, primeiro, faça o que é reto diante do Senhor para ter um recomeço bem sucedido, estabeleça um modelo a ser seguido para ser bem sucedido no seu recomeço, e em terceiro lugar, decida e haja, versos de número três, verso de número três, diz assim, porque no oitavo ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, no duodécimo ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Josias tinha dezesseis anos, aproximadamente, começou a reinar com oito, estava no seu oitavo ano de reinado, então, pelas contas, dezesseis anos. Ainda moço, um adolescente, ele decidiu, o que que ele decidiu? Ele decidiu começar a buscar o Deus de Davi. Essa foi a decisão da sua vida, buscar ao Senhor. Você já tomou essa decisão na sua vida? Você já decidiu servir ao Senhor? Você já tomou a decisão de obedecer ao Senhor? De crer no Senhor Jesus? Quando o carcereiro fez uma pergunta para Paulo, lá no capítulo dezesseis de Atos, ele diz, o que farei para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas para aquele homem foi, creia no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Era uma decisão que aquele homem precisava tomar e ele tomou. Ele tomou essa decisão. Em vários momentos da história do povo de Deus, o povo de Deus foi chamado a tomar decisões. ouvimos recentemente no final da exposição de Josué no capítulo vinte e quatro aquele versículo que todos nós conhecemos o verso de número quinze quando Josué leva até o povo essa decisão para eles tomarem. Vocês têm a decisão agora para tomar ou vocês vão servir ao Senhor ou vocês vão servir aos deuses aí desses povos. Eu já tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora eu quero que vocês tomem essa decisão e em vários outros momentos. Estou lembrando dessa aqui que é famosa e está pertinho. A gente ouviu agora há pouco, vamos dizer assim, alguns domingos atrás. Você já tomou essa decisão? A quem você tem servido? A sua decisão tem coerência com aquilo que você faz? Porque para ter um recomeço bem sucedido, queridos, não é só uma questão de decisão, é uma questão de decisão e ação. Observe que com 16 anos, Josias decidiu buscar o Senhor. Aos 20 anos, ele agiu e começou a restauração espiritual de Israel. Às vezes você quer restaurar ou começar uma restauração espiritual na sua casa, no seu trabalho, com seus colegas de faculdade, com seus colegas de trabalho, mas a decisão que você diz ter tomado ainda não começou a fazer efeito na sua própria vida. Não tem como. Essa decisão precisa ter ações primeiro quanto a você. de buscar o Senhor, de se aproximar do Senhor, de conhecer quem é Deus e quem é você. E à medida que você vai entendendo a grandeza do Senhor e a nossa dependência do Senhor, Deus vai te capacitando para que você possa também assim levar essa restauração a outros corações. A restauração não é você nem eu que fazemos, mas é o Espírito Santo do Senhor. As nossas decisões precisam ser levadas ou ser conduzidas a uma ação. Muitas vezes nós vemos pessoas entrando nas igrejas, ficam um tempo e logo saem. e aí nós lembramos daquela passagem, daquela parábola que o Senhor Jesus contou do semeador, onde algumas sementes caem à beira do caminho, até brotam, nem chegam a brotar porque as aves vão lá e comem, mas algumas brotam quando caem nas pedras, mas não tem raiz, não tem profundidade e logo o sol queima. ou aquelas que brotam no meio dos espinhos, a planta até cresce um pouquinho, mas são sufocadas pelos espinhos e também não germina, não vai à frente. Pessoas que parecem que tomaram uma decisão, mas essa decisão não levou uma ação e na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, já começam a desanimar com o Evangelho. Eu espero que você não tenha feito isso. Eu espero que a sua decisão esteja transformando a sua vida e transformando a vida das outras pessoas que estão ao seu redor. Foi isso que aconteceu com Josias. A decisão que ele tomou levou ele a uma ação, uma ação que ressauraria todo o povo de Judá, todo o reino de Judá. A vida com Deus, queridos, é uma vida ativa. não importa a idade que você tem. Se você ainda é um adolescente, se você é um pré-adolescente, se você já passou da casa dos 80, a vida com o Senhor é uma vida ativa. Nós não temos aposentadoria aqui. A aposentadoria nossa do crente é na eternidade. se você tem 15 ou 150 anos, não importa. Você é um crente que tomou essa decisão de que Cristo é o Senhor da sua vida, então você precisa servir. É claro que alguns têm um pouco mais de limitações, mas não significa dizer que isso faz parte de uma aposentadoria espiritual. não existe aposentadoria espiritual para o crente enquanto ele estiver aqui. A vida com Deus é uma vida ativa. Meus queridos, a ação também precisa ser expandida. Quando você decide, você precisa agir e expandir essa ação. Vamos lá para o verso de número 6, quando diz assim, o mesmo, ou seja, aquilo que Josias implantou no reino de Judá, ele agora leva para fora do seu reino e atinge cidades de Manassés, Efraim, de Simeão até Naftali. Essas eram tribos que pertenciam ao reino do norte, que já tinham sido levados pelos assírios e ficaram dispersos. Mas essas pessoas agora também decidiram e foram levadas junto com a ação de Josias com o reino de Judá a também serem restauradas. Começa com a vida de Josias. Envolve todas as pessoas que estavam ao seu redor e agora expande. Vai além. Não fica só ali. Não é assim, ah, tá bom do jeito que tá. Não, não pode. Não podemos nos acomodar. Não existe isso no reino de Deus precisa ser expandido. O reino de Deus precisa ser proclamado, precisa ser expandido. Sempre devemos proclamar, sempre devemos caminhar, sempre devemos agir conforme a decisão que tomamos. Sempre buscando nos santificar cada vez mais no Senhor. Hoje é tempo de decisão. Não faça como a síndrome da dieta, né? Ah, não, segunda-feira eu começo. E talvez na própria segunda às vezes termina mesmo, né? É a síndrome da dieta. O almoço já foi tão difícil de fazer, então, deixa a janta eu vou manter do jeito que estava antes mesmo. Às vezes você consegue fazer até uma semana. Com o reino de Deus não pode ser assim. Síndrome da dieta sai fora, vai pra longe. Hoje é tempo de decidir e a sua decisão precisa levar a uma ação. Essa ação precisa ser, precisa de uma certa forma precisa coincidir ou conferir com a sua decisão. Você que já decidiu e tem se mantido nessa decisão, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Você que decidiu mas está desanimado, está oscilante, lembre-se da decisão que você tomou e haja. Você que ainda não tomou essa decisão, não deixe para amanhã. Hoje é o tempo de decisão. Meus queridos, mas há uma quarta lição e essa lição, poderia parar por aqui sobre essa questão da decisão, mas há uma quarta lição e ela é tão importante quanto as outras lições que nós aprendemos para este recomeço. Faça o que é reto diante do Senhor, estabeleça o modelo a ser seguido, decida e haja e persevere até o fim. Persevere até o fim. Verso de número 7, acompanhe por favor, diz assim o texto, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Depois que ele terminou toda a obra, ele retornou para Jerusalém. Mas aqui ele não parou por aqui. Se vocês depois seguirem o texto aqui, o capítulo 34, o capítulo 35, vocês vão ver que outras reformas, outras restaurações foram feitas. Outras restaurações foram feitas. Mas aqui já nos dá essa lição. Muitas ações de restauração foram empreendidas, mas não foram até o fim. Por isso, a restauração que Josias fez é diferente dos outros. Se você for ver dos outros reis, Josafá mesmo, ele foi um rei que era reto diante do Senhor, mas de vez em em quando ele ia lá e fazia um acordo com Acabe, um rei mau de Israel. O rei Asa fez o que era reto diante do Senhor, mas não tirou todos os altares que deveria tirar. O rei Ezequias fez uma restauração fenomenal, diferente de todos que vieram antes, mas chegou um momento que ele deu lugar ao orgulho do seu coração e mostrou para os babilônios todo o seu reino, já mostrando o caminho para onde os babilônios iam entrar ali futuramente. Josias não, ele seguiu firme até o fim e observe queridos verso de número 33 do capítulo 34 o que diz sobre Josias observe Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel e a todos quantos se acharem Israel os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus enquanto ele viveu não se desviaram de seguir o Senhor Deus de seus pais enquanto ele esteve vivo foi uma vida curta é bem verdade teve 31 anos de reino 8 anos 39 anos de vida mas enquanto ele viveu ele não deixou o povo se desviar em momento algum não deixou que nenhum altar fosse levantado a outro Deus ele restaurou e o culto ao Senhor foi agradável ao Senhor enquanto Josias estava vivo mais uma situação que fala sobre Josias é o capítulo 35 verso 18 que diz assim nunca pois se celebrou tal páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel e nenhum dos reis de Israel celebrou tal páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo judaio e israel que se acharam ali e os habitantes de Jerusalém até mesmo nos tempos de Davi um culto pascal o momento da celebração da páscoa foi conforme do tempo de Josias meus queridos é preciso perseverar é preciso ir até o fim dentro da decisão que você tomou ou que você está tomando nessa noite à medida que nós avançamos nós encontramos obstáculos muitos obstáculos e esses obstáculos muitas vezes nos fazem esfriar na fé é bem verdade às vezes nós oscilamos mas é necessário lembrar quem é o nosso exemplo é necessário fazer o que é reto diante do senhor é necessário lembrar da decisão que tomamos é necessário lembrar quem é que está conosco é necessário olhar para Jesus porque é nele que nós conseguimos perseverar João capítulo 15 verso 5 no finalzinho do versículo diz o próprio senhor Jesus nos diz que sem ele nada podemos fazer se formos com a força do nosso braço vamos falhar vamos desanimar vamos esfriar mas se olharmos para o senhor Jesus aquele que nós já decidimos que é senhor e salvador das nossas vidas nele nós podemos perseverar porque é ele quem nos preserva é isso que nós aprendemos nós temos dentro das doutrinas da graça uma doutrina específica que diz sobre a perseverança dos santos ou alguns gostam de chamar de preservação dos santos porque é Cristo quem nos preserva é ele quem está conosco é ele que vai ao nosso lado e está ao nosso lado em todo momento ele é o nosso alvo ele é o autor e consumador da nossa fé ele é a nossa esperança é nele que nós confiamos é nele que nós cremos então confie no Senhor Jesus olhe para o Senhor Jesus e siga prossiga para o alvo para o prêmio da soberana vocação em nome de Jesus eu gostaria de concluir observando algumas coisas queridos relacionada aquilo que nós ouvimos fazer o que é reto queridos diante do Senhor não é algo conseguido pelo homem natural porque até mesmo as ações consideradas humanamente boas a vista dos homens para Deus são trapos de imundícia até mesmo a justiça humana ainda que possa beneficiar de uma certa forma o justo diante de Deus não vale de nada nós só conseguimos fazer o que é reto diante do Senhor quando o Senhor nos alcança quando o Senhor nos transforma quando o Senhor nos leva ao arrependimento e fé e aí podemos tomar a decisão de tê-lo como nosso Senhor e Salvador e aí sim transformados pelo poder do Evangelho em Cristo podemos fazer o que é reto diante do Senhor sem Cristo queridos todos os nossos exemplos não são bons mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus nós temos o maior exemplo que podemos ter e devemos seguir olhe para Jesus olhe não deixe de lembrar quem é Jesus pastor recentemente também falou sobre isso aqui né que as vezes a gente usa aquela expressão Jesus é meu tudo e se a gente perguntar que tudo é esse você sabe responder você sabe destrinchar que tudo é esse ah ele é tanta coisa sim me fala algumas dessas coisas as vezes nós usamos uns termos genéricos porque nós não conhecemos tão bem como deveríamos conhecer é por isso que muitas vezes nós começamos a olhar para outros exemplos porque esquecemos quem é Jesus porque nós não sabemos quem é Jesus agora se você olhar para Jesus e buscar conhecê-lo cada vez mais e prosseguir conhecendo você não vai querer outro exemplo a não ser o Senhor Jesus você não vai querer olhar para outro senão o Senhor Jesus olhe para Jesus conheça o Senhor Jesus para um recomeço com sucesso Jesus te chama uma decisão nessa noite decisão que mudará a sua vida aqueles que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador mudará por completo o rumo da sua vida aqueles que já conhecem mas está passando por um momento de esfriamento espiritual lembre-se você está sendo lembrado nessa noite da decisão que você tomou não deixe para amanhã amanhã é segunda-feira é o dia de começar as coisas não hoje é esse tempo comece agora é já e a decisão que você está tomando agora de um recomeço ou de um começo precisa fazer diferença daquela porta para fora não é uma decisão que é tomada aqui esquecida depois que você sai quando acabar o culto é uma decisão que leva você a ação de se arrepender dos seus pecados de buscar o Senhor de buscar conhecer mais o Senhor de obedecer o Senhor e de servi-lo com alegria para você que já caminha com Jesus lembre-se Ele está ao seu lado então persevere porque Ele que te ajuda na caminhada é Ele o seu auxílio o seu ajudador é Ele quem transformou o seu coração e o seu Santo Espírito habita em você creia no Senhor obedeça o Senhor persevere no Senhor em nome de Jesus convido você a se colocar de pé eu convido os nossos irmãos presbíteros e diáconos para se aproximarem para nos ajudarem na distribuição da ceia mas nós vamos antes de participarmos da ceia do Senhor ter um momento de oração eu convido você a se humilhar na presença do Senhor nesse instante confessar os seus pecados ore ao Senhor nesse instante busque o Senhor aquele que transformou o seu coração aquele que tem te ajudado nessa caminhada aquele que levou você a uma decisão e as ações que você tem mostrado que a sua decisão é de fato e de verdade porque você foi alcançado por Jesus confesse seus pecados nesse instante ore ao Senhor Deus Todo-Poderoso nós clamamos a Ti e pedimos misericórdia Pai tenha misericórdia de nós pedimos ao Senhor que nos abençoe pedimos ao Senhor que nos ajude ó Pai porque vamos participar da ceia da mesa do Senhor e não somos dignos mas participamos da mesa do Senhor pela dignidade de Jesus Cristo aquele que o Senhor enviou ao mundo para morrer na cruz do calvário para pagar pelos nossos pecados nele somos justificados nele somos santificados nele e somente nele fomos reconciliados contigo e sabemos e temos a certeza do teu perdão a todo a todo coração arrependido por isso ó Pai nós louvamos o Senhor porque sabemos que o Senhor nos perdoa sabemos sabemos ó Pai que todos aqueles corações que o Senhor sonda e conhece nessa noite que está com seus corações agora arrependidos e clamando pelo perdão do Senhor o Senhor já tem perdoado e pedimos ao Senhor que pela dignidade de Cristo nós possamos participar com alegria deste momento Deus de comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos aqui o Deus separamos do uso comum os elementos que vamos aqui servir lembrando do corpo do corpo moído do Senhor Jesus na cruz do calvário e do sangue vertido naquela cruz em favor de muitos para a remissão dos nossos pecados em nome do Senhor Jesus amém